O SBT exibe no próximo sábado, dia 31, a partir das 14h15, o último programa da Maísa. Em um clima amistoso, mas de muita saudade e despedida, veremos a eterna estrela infantil do SBT se despedir da emissora que a viu e a fez crescer. Silvia Abravanel estará ao seu lado, e não por obra do acaso. A participação especial de uma das filhas do Silvio Santos endossa o carinho e o amor mútuo entre quem aprendeu e ensinou como madrinha, mas também como a tia querida que também se divertiu e compartilhou bons momentos na frente e nos bastidores da telinha. A emoção está garantida, mas o nosso agradecimento por esses anos de dedicação ao SBT também nos honra, viu Maísa? Sorte na sua jornada!